As alunas possam colocar em prática todos os seus aprendizados. A cada quatro meses elas formam em um dos nossos módulos de básico 1, 2, 3, intermediário e avançado. Então elas vêm até aqui ao teatro e compartilhar um pouquinho da magia da dança do vento com seus amigos e familiares e comemorar a sua formatura. Vamos adorar para o show amador e nossas alunas normalmente estão um pouquinho nervosas, precisam de todo o seu apoio, carinho e bastante aplausos. Podem filmar e fotografar à vontade, desde que não atrapalhem a visão das outras pessoas. Ao término das apresentações, farem o encerramento no palco e a seguir, que nem usar o Salão Nobre para fotos de recordação. Obrigado pela sua atenção de todos, tenham um ótimo espetáculo e vivo ao mar. Vamos receber nossa primeira apresentação dessa segunda sessão de hoje. Vamos receber com carinho da unidade em Campo Belo, turma do nível avançado da professora Maia. Palmas para as alunas de segunda-feira às 20 horas. Palmas para as alunas de segunda-feira às 20 horas. Palmas para as alunas de segunda-feira às 20 horas. Palmas para as alunas de segunda-feira às 20 horas. Palmas para as alunas de segunda-feira às 20 horas. Amém. Cabe a verdadeira de trás da vida Bate de trás da vida Bate de trás da vida Porque eu acho que é um verdadeira Eu me humilho, antes da vida Eu novasvinho, antes da vida E eu sei que hoje eu sempre me ganho Música A CIDADE NO BRASIL O L-L-A-X-A-L-G-U-N-Y-A-X-A-D-E O L-L-L-A-X-A-B-E-D-E O L-L-S-A-B-E-D-E Obrigada.